Fala, meu amigo Rapidola! Hoje a gente vai conversar sobre a primitiva da função secante. Roda a vinheta! Vamos calcular a primitiva da função secante. A ideia é o seguinte, eu quero calcular qual é a primitiva da função secante x. Para você obter a primitiva secante, a gente faz uma jogada que é assim. Você repete aqui a secante x e você vai multiplicar, isso aqui é uma friação, que tem um embaixo subtendido, você vai multiplicar o numerador e o denominador por secante x mais tangente x. Então, vou multiplicar por secante x mais tangente x. Observe como vai ficar. Vai mudar a minha aparência, secante vezes secante é secante ao quadrado e aqui vai ficar secante vezes tangente. Secante vezes a tangente x. Embaixo vai ficar secante x mais tangente x. E agora que eu vou utilizar a técnica da substituição. Eu vou chamar esse meu denominador aqui, secante x mais tangente x, de u. E observe o que acontece. Toda vez que você batiza por u, é porque você tem um interesse em derivar. Vamos derivar u em relação a x. Derivada de u em relação a x. Derivada secante, já tem no canal aqui, você pode acompanhar. Derivada secante é secante vezes a tangente. Então, derivada secante é secante que multiplica a tangente. E a derivada tangente vai ser secante à segunda. Não vai esquecer que quando você quer derivar uma soma, você vai derivar a primeira parcela e a segunda parcela. Derivada secante é secante que multiplica a tangente e a derivada tangente é secante à segunda. Está dividindo, passa multiplicando e eu tenho que o du será, colocar entre parênteses para ficar bonito, secante x que multiplica a tangente x mais secante à segunda vezes dx. Vamos observar ao lado o que eu tenho agora. Olha lá, eu chamei esse meu denominador aqui de u. Esse meu denominador aqui, ele é o meu u em questão. E note que aqui eu tenho secante x tangente x, secante x tangente x, mais secante à segunda. E vezes dx, esse meu numerador aqui, secante à segunda, mais secante vezes tangente dx, esse aqui é o próprio du. E aí eu tenho que a integral de du sobre u é log natural do módulo de u mais c, só que esse u é essa expressão secante mais tangente. Vamos substituir. Logo, eu cheguei que a minha primitiva da função secante x será log natural do módulo de secante mais tangente, secante mais tangente, mais a constante. Então, não vai esquecer porque essa é muito importante. Quer saber mais sobre cálculo? Acesse a próxima aula que eu vou calcular a integral da cossecante x. Se liga aqui no canal Rapidola. Acesse a próxima aula que eu vou calcular a integral da cossecante x. Acesse a próxima aula que eu vou calcular a integral da cossecante x. Acesse a próxima aula que eu vou calcular a integral da cossecante x. Acesse a próxima aula que eu vou calcular a integral da cossecante x. Acesse a próxima aula que eu vou calcular a integral da cossecante x. Acesse a próxima aula que eu vou calcular a integral da cossecante x. Acesse a próxima aula que eu vou calcular a integral da cossecante x. Acesse a próxima aula que eu vou calcular a integral da cossecante x. Acesse a próxima aula que eu vou calcular a integral da cossecante x. Acesse a próxima aula que eu vou calcular a integral da cossecante x. Legenda Adriana Zanotto